Está me ouvindo, Santiago? Pronto, então, pode dar início lá, ok? Boa tarde a todos aqui presentes. Nós estamos iniciando mais um MP Astro em prosa. E hoje nós temos aqui mais um convidado especial. E essa atividade, especificamente na tarde de hoje, está sendo mediada pelos mestrandos Felipe Nunes e Omar Júnior, os quais eu passo a palavra nesse momento. Obrigado, meninos. Obrigado, Rafael, por estar aqui conosco. Boa tarde. Estão me ouvindo bem aí? Pronto. Pronto, meu nome é Felipe Nunes, uma pessoa que já apresentou. Sou mestrande do programa de astronomia. O programa de astronomia... O programa de mestrado profissional de astronomia da Universidade de Tadó, em Tadó e Santana. E hoje nós estamos com mais um MP Astro em prosa. Aqui direto do canal do YouTube, o MP Astro. E, de antemão, peço a você que está assistindo, que curta o vídeo, compartilhe. Também compartilhe e curta o nosso canal. Sempre estaremos aqui divulgando atividades entre astronomia e temas transversais. Hoje, o nosso tema é o... Está melhor agora a tela, o rosto? Melhorou um pouquinho? Pronto. Então, como eu estava falando, hoje o nosso tema é a astronomia de jogos pedagógicos, como o nosso convidado. Quero agradecer a presença dos colegas, da oitava turma. Também agradecer a presença da professora, doutora Ana Verena. E também do meu colega Omar, que está me diando aqui comigo. E também a presença ilustre do nosso convidado, o professor mestre Rafael Londres. Então, apenas para... Ele vai dirilhar se apresentar, mas apenas para dizer aqui a... A dissertação, o tema da ação do Rafael, divulgação científica em astrobiologia por meio de exposição como promotora do ensino interdisciplinar em biologia física e química. Então, tem uma bem interessante que estaremos trazendo aqui. E, de antemão, já passo a palavra para o Rafael se apresentar. Então, Rafael, com você a palavra. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos e todas presentes nesta mesa maravilhosa. Estou aqui tremendo. Enfim, então, sou o Rafael Ramos Longuinhos. Atualmente, sou professor de biologia. Não atuando em biologia na escola, né? Enfim, com N fatores. Mas, sou lotado no Assis, que é popularmente conhecido como Assis, mas o nome da escola é Centro Integrado de Educação, Assis do Obeam. Aqui em Crê de Santana, ela é paisada no bairro Sobradinho. É uma escola de porte especial. Atualmente, temos cerca de 3 mil alunos articulados. Então, é uma escola grande e com vários desafios. Então, vamos lá. Então, eu sou formado em biologia. E, ao longo, após a formação, eu fiz alguns cursos de especialização que acabaram me ajudando a pensar o que é o melhor dos jogos e até mesmo incluir os jogos na minha dissertação, que não era prevista anteriormente. A minha dissertação, como o Felipe falou, é sobre a divulgação científica. Então, no MPA, nós só temos uma linha de pesquisa. E nessa linha de pesquisa, é o ensino interdisciplinar de astronomia e a difusão científico-tecnológica. Então, dentro dessa linha de pesquisa, eu escolhi um dos temas disponíveis para os estudos que eu realizei. E, nisso, eu escolhi a divulgação científica em astronomia. Daí, surgiu a proposta de criar uma divulgação científica em astrobiologia por meio de exposição como promotora do ensino interdisciplinar entre biologia, física e química. Por quê? Porque eu ensino biologia e, atualmente, também estou ensinando física e química. Então, isso me ajuda, me ajudou e ainda me ajudando a pensar de forma interdisciplinar. Então, trabalhar um tema central envolvendo essas três áreas das ciências naturais. Então, eu fui orientado pelo professor doutor Mirko Ragne e coorientado pela professora doutora Vera Aparecida Fernandes Martins, que me ajudou bastante nesse percurso que eu acabei realizando ao longo dos três anos de mestrado. Então, isso me ajudou a entender e trabalhar melhor a astrobiologia, porque, quando eu entrei no MP Astro, eu não sabia o que era astrobiologia. Eu escolhi a astrobiologia porque tinha a biologia no meio, então eu pensei, ó, vou trabalhar com a astrobiologia. Eu fui entender melhor ao longo do processo. E aí, hoje em dia, eu já me considero uma pessoa que já tem uma manção melhor nesse campo de pesquisa. E aí, nesse período de mestrado, eu consegui produzir três produtos computacionais, um guia pedagógico, o jogo de tabuleiro, que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre ele com vocês, e o manual de atividades experimentais. Então, eu vou mostrar aqui algumas imagens. Bem rapidamente, não vou falar sobre eles especificamente, só para a gente ter uma noção, né, do que foi feito ao longo dessa pesquisa. Então, aqui são imagens do guia para a montagem de uma exposição de coitinerante, que foi o meu produto pedagógico principal, e dentro dele é que surgem os experimentos e que surgem também o jogo de tabuleiro. Então, aqui na exposição, a gente teve incertezas temáticas, trabalhamos vários temas, como biosfera, a pancifermia, o que era a astrobiologia, a formação de elementos químicos, a questão das estrelas, a evolução e a origem dos seres vivos. E aqui saiu uma imagem da exposição que eu montei lá na escola no ano de 2019, um pouco antes da pandemia surgir, né? Então, aqui é a sessão que... Uma sala que eu consegui na escola, então, aqui era um depósito de cadeiras, então, eu consegui, com alguns funcionários, esvaziar, tirar algumas cadeiras, mesas, e aí criei uma sala temática para a gente discutir a astrobiologia durante cerca de dois meses lá na escola, com alguns anos do terceiro ano do ensino médico. Aqui são imagens do manual de atividades e aqui a trilha astrobiológica, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Só isso, até então. Bom, então, durante essa conversa, obrigado pela apresentação, Rafael. Durante essa conversa, a gente vai estar levantando alguns questionamentos, né? Tanto eu como o Amai, também a turma, as posicionais que vão abrir também, o pessoal lá no YouTube também, já tem pergunta, inclusive. Mas, para começar, você traz aí esse termo, astrobiologia, cara. O que é isso, cara? Astrobiologia. Traz para a gente, o que significa esse termo, astrobiologia? O que você tem para trazer para a gente? Pronto. Então, como eu falei, né? Eu entrei no mestrado, tinha que escolher um tema para fazer a pesquisa, aí eu pensei, o que fazer? É difícil. Esse início de curso, né? A gente entra, depois tem que escolher um tema a estudar durante dois anos. É algo muito difícil. Escolher porque é algo que a gente vai ter que seguir, se empenhar, buscar conhecimento, estudar. E é difícil. Então, eu escolhi a astrobiologia. No início, a gente pensa, a astrobiologia é a astronomia junto com a biologia. Então, eu me enganei. Inicialmente, eu achei que era relacionar a biologia com a astronomia e estava ótimo. Mas não. A astrobiologia é um campo de pesquisa que vai além do conceito biologia e astronomia. Por quê? A astrobiologia é um campo de pesquisa que se debruça a entender a vida, só que numa perspectiva macro. Por que macro? Porque na biologia, especificamente, quando a gente vai falar sobre a vida, a gente pensa na vida terrestre, a gente entende a Terra como um sistema fechado, autocontido. E na astrobiologia, a gente é posto, estimulado a ver além, para além da Terra. E aí, nessa perspectiva, a gente precisa de outras áreas de conhecimento. Não só a biologia e não só a astronomia. Aí entra a física para nos apoiar. Por exemplo, o que é vida? O ser vivo é um ser que respira. é quando você fala respira, vem à tona a questão do ar. O que tem no ar? Gás, oxigênio, gás carbônico, alguns poluentes, fuligem. E aí entra a química. Aí você pensa, ah, se eu mandar um ser humano para Marte, esse ser humano já quis sobreviver, aí já vem a questão. Qual é a composição atmosférica de Marte? Então, aí precisa aliar a química. Não tem como fugir. A física é a mesma coisa, a temperatura. Temperatura em física a gente vai estudar em termologia, a questão da acessão térmica, do equilíbrio térmico. Aí você pensa, transferência de calor. Como é que ocorre? Então, tem dois corpos, um de maior temperatura, um outro de menor temperatura, aquele de maior temperatura cede calor para o de menor temperatura. Perfeito. Então, se eu for para Marte ou para um outro planeta ou um satélite natural, eu vou sobreviver em relação à temperatura? Então, entra a física. Então, a astrobiologia ela demanda outros saberes de outras áreas. Então, é um campo interdisciplinar, assim como a astronomia é, desde sempre foi. Então, resumindo, eu vou dizer aqui que a astrobiologia é um campo de pesquisa quente. E na minha licitação eu coloco a astrobiologia como tema emergente, porque ainda está se desenvolvendo. É algo recente. Se eu não salvo engano, o termo surge a partir dos anos 60, com a NASA, né? Tentando redefinir e tirar a exobiologia e colocar a astrobiologia em uma nova tentativa de justificar os gastos que se realizam em pesquisas científicas. Enfim, então a astrobiologia é um campo de pesquisa que tenta estudar ou funder a vida numa perspectiva macro, ou seja, para além da Terra. Rafael, boa tarde. Boa. Fiquei muito feliz com o tema e quando eu li o seu material eu fiquei encantado. E eu também tive essa dúvida em relação à astrobiologia. Quando eu me deparei com esse tema, eu fui pesquisar e realmente o que você pensa inicialmente não tem nada a ver ali com o que realmente é muito maior. E assim, você falou que a astrobiologia é um campo recente, né? E como é que você conseguiu verificar ou se você conseguiu ali na sua prática, quando você voltou para a escola que depois que você conseguiu identificar o que seria a astrobiologia, você conseguiu ver esses elementos nas disciplinas que estão ali associadas ao tema? Pronto. no início eu achei que seria algo bem mais difícil, mas como eu já tinha uma experiência prévia em científica, química, biologia, isso me ajudou a aclarar melhor as ideias e ver uma inter-relação. Então eu conseguia depois do mestrado, estudando esse tema, eu consegui melhorar um pouquinho a minha performance didática, pedagógica. Por quê? Porque eu na aula de biologia, quando eu vou trabalhar agora a cadeia alimentar, eu não foco mais somente na parte biológica, eu vou trabalhar a questão primeiro. Sim, tem um produtor, tem um consumidor primário, secundário, mas se o produtor ficar sem receber a luz solar, o que acontece? Então aí a gente já trabalha a questão também da física, então a gente vai trabalhar o sol, a importância do sol, não só por ser um astro que nos fornece luz e calor, como também é o astro que vai ser responsável pela manutenção da vida na Terra. Então sem a luz, então os seres fotossetizantes não existirão, logo não tem consumidor primário, não tem secundário, então a vida acaba. Então eu consigo, a partir da astrobiologia, trabalhar um tema específico, que já trabalhava antes, porém eu amplio melhor os horizontes, eu amplio a discussão, então sim. Rafael, eu vou ler aqui uma pergunta do YouTube, depois a gente continua aqui com o nosso roteiro, o professor Carlos perguntou o seguinte, ele falou que você terminou o seu mestrado com vários produtos educacionais, foram três no total, ele pergunta que dica você daria para os novos mestrandos para conseguir conciliar a atividade de pesquisa e o trabalho? Pronto. Eu, particularmente, eu criei de 2019 para cá um programa, um projeto lá na escola, que é de iniciação científica, então, inicialmente, eu não tive muito êxito até então, por conta da pandemia, então que acabou prejudicando o formato, mas assim eu tentei me manter realizando as pesquisas. Então, com a iniciação científica, eu consegui até lá a questão do meu trabalho como professor e também continuo fazendo pesquisa, porque para trabalhar nisso científico, a gente tem que fazer pesquisas, ampliar nossos horizontes, continuar estudando, e o interessante é que a gente acaba formando novos futuros cientistas para o Brasil, né? A gente estimula um pouquinho essa vontade pelo saber científico, por construir o conhecimento, e eu percebi que os estudantes adoraram essa iniciação científica, porque eles conseguiram aprender o que é um artigo científico, qual é o objetivo, eles não sabem fazer um artigo científico, mas hoje eles sabem qual é a finalidade de um artigo científico, enfim, da ciência como um todo. Então, eu daria como dica a gente criar projetos que pudessem entrelar o nosso trabalho com a nossa prática de pesquisador, porque todo professor ele é um pouquinho de pesquisador, ou um grande pesquisador. Certo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, você falou ali que esse estudo com a astrobiologia e a sua prática com as diversas disciplinas das ciências naturais te ajudaram a trazer esses tópicos de astrobiologia para a sala de aula. Nas suas pesquisas, você conseguiu encontrar materiais que eram voltados para a astrobiologia já ali disponíveis nos materiais didáticos ou foi algo assim que foi difícil localizar, que você teve que criar alguma coisa nesse sentido? Pronto. Foi difícil. Falar sobre a astrobiologia tem muita coisa assim no campo acadêmico, mas não voltado para a escola. Então, como trabalhar na escola? Não tem. Então, eu acredito que eu fui um dos pioneiros em relação principalmente à questão de exposição em astrobiologia. E eu procurei vários sites, Google Acadêmico, Cielo, não achei nenhum trabalho que se assemelhasse ao meu em relação a construir uma exposição científica em astrobiologia. Eu encontrei dissertações falando sobre exposição, sobre a importância de exposições, porém, num museu. Então, levar o estudante ao museu e não fazer isso na escola. Então, eu tive muita dificuldade em achar um material similar por até mesmo fazer uma readaptação. Então, eu não tive como fazer readaptação, porque não existia. Eu não achei material. Eu tive que colocar a mão na massa e fazer tudo do zero mesmo. Criar a exposição, até mesmo a trilha astrobiológica. Júlio Tabuleiro é um jogo que é muito comum, porém, na vertente da astrobiologia também, eu não achei nenhum trabalho. e é exatamente a partir disso que a gente começa a se perguntar sobre os seus produtos. Professora Ana Verena. Bom, eu não sei se você faria uma pergunta nessa perspectiva, mas, ainda assim, eu vou colocar minha indagação. Então, mais uma vez, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos vocês, todos que estão nos assistindo lá pelo canal do MP Astro em Prosa. Muito obrigada, Rafael, por estar aqui conosco nessa tarde. Então, como você traz aí, dentre os seus produtos educacionais, jogos de tabuleiro, a minha pergunta para você é, como é que o jogo chegou em sua prática pedagógica? Ele já fazia parte dela, ele chegar antes da sua experiência no mestrado profissional em astronomia ou ele chega durante essa experiência em função da sua necessidade de ter que pensar em um produto, em um produto vinculado a uma área bastante nova, pelo que você está colocando para a gente, que é a astrobiologia. Então, a minha pergunta é nesse sentido, de como é que esse jogo chega na sua prática pedagógica, se antes ou durante a sua experiência no mestrado. Obrigada, Feliz. Pronto. Então, o jogo em si foi antes, não de tabuleiro. Eu já utilizava o Carro, mas não consegui prevestibular para como revisar o conteúdo. Então, o Carro é um joguinho digital que a gente cria algumas perguntas, tipo um quiz. A gente vai criando as perguntas e promove revisão, interativos, a gente gosta de fazer isso, porque gera um ranking no final, então eles conseguem ter um parâmetro se eles estão indo bem ou não no assunto. E aí, ao mesmo tempo que eu estava fazendo o mestrado, eu estava concluindo o curso de especialização em tecnologias e educação digital na UFRB. E uma disciplina foi gamificação. Então, essa disciplina me abriu os olhos para tentar criar algo que atrevasse a astrobiologia. E aí, eu pensei, se eu for criar um jogo na vertente digital, vai ser um fator difícil. Por quê? Na escola, na época, não tinha internet para os estudantes. Hoje tem. Depois da pandemia, foi disponibilizado, mas antes não tinha. Nossos estudantes, muitos não tinham celular. e ainda hoje é um tema que está em discussão. Ainda assim, não fizeram lá. Enfim, então, fazer algo digital seria impossível nasquelas condições. Então, eu resolvi fazer um jogo analógico, que aí eu poderia aplicar na escola, porque o meu desejo era criar o jogo e aplicar na sala de aula, ver os estudantes praticando e até mesmo ter um feedback sobre o jogo. tanto é que, ao aplicar o jogo, um estudante identificou um erro. E aí eu tive a oportunidade de corrigir esse erro antes da apresentação, de defender a dissertação. Então, isso foi bom para mim. Então, a trilha astrobiológica em forma de tabuleiro foi durante o mestrado, que eu fui pensar. E aí, na cidade, no caso, não tinha como aplicar algo digital. então, pensei no jogo analógico e veio em mente o jogo de tabuleiro. Certinho, Edgar. Todos me ouvem? Sim. Sim. O meu interesse está um pouco ruim. Primeiramente, boa tarde, Rafael. É um prazer poder desfrutar desse conhecimento de vocês, quando vocês terminam o mestrado, que voltam de novo para cá, a gente fica, nossa, será que seríamos nós daqui a alguns anos? Então, acho muito interessante essa retomada, que aí você volta mais maduro do que ter uma maturidade ao longo do trajeto, da construção do seu trajeto profissional. Rafael, a sua dissertação, quando a gente começa a olhar ela, eu vejo, eu fiquei com uma dúvida, uma dúvida e uma curiosidade. Os materiais que são construídos na sala de aula, aqueles materiais são feitos pelos estudantes ou você fez os materiais para gerar já, tipo, fazer uma sala temática, né? O material você construiu, você ou foram os estudantes que fizeram aquele material lá, aquele é exposto lá na sala, a sala temática? Pronto. Alguns materiais já estavam na escola. Então, lá temos dois laboratórios, o de física, um de biologia, e a prática dos professores de biologia é pedir que os alunos criem protótipos, maquetes, e aí eles vão criando e vão guardando lá no laboratório. E aí eu observei que algumas maquetes, alguns kits tinham uma relação com a astrobiologia, então eu fiz a reciclagem, eu coloquei lá na exposição. Outros materiais eu criei, então, por exemplo, o experimento eu fiz em casa, mas a proposta é que os estudantes façam o experimento, então tem um manual, um professor vai pedir para os estudantes fazerem em casa, irem registrando as observações e na sala tirar as dúvidas. Mas naquele momento eu tive que fazer em casa, por quê? Como eu iniciei no mestrado sem saber o que era a astrobiologia, então eu fui estudando e aplicando o projeto com os estudantes ao mesmo tempo, então fui aprendendo com eles também, a questão da astrobiologia. E aí eu tive que fazer o quê? Aplicar em novembro, porque dezembro seria o fim do ano letivo. E aí eu fiz o experimento em casa, que foi uma semana, que foi cultivo de feijão, então cultivo as feijões em situações diferentes. Em um copinho eu fui regando com água quente, então eu pervia a água e ia regando com outro. Eu ia regando com vinagre, que ia simular um meio acidófilo, outro termófilo, um basófilo, então eu usei uma base, um bicarbonato, fiz o experimento e levei para a sessão temática, então para a sala temática. Então muitos materiais ou foram do laboratório de biologia ou foram feitos por mim. Ah, compreendi. Aí eu posso já atralar isso com outra dúvida? Outra dúvida que eu tenho? Levando em consideração o seu trajeto e a maturidade que você viu adquirindo ao longo do mestrado, como você mesmo comenta, eu aprendi astrobiologia quando eu cheguei no mestrado e aí eu fui até então, eu também tenho essa noção que é astro mais biologia, da astrobiologia. Então, você já passou pela análise dos novos livros didáticos que estão chegando na escola? Já, já, sim. E aí, o que é que você observou? Você teve essa... Agora já que você tinha essa formação, né? Já do ponto de vista do mestrado. E aí, como você observou esses temas vindo nesse novo livro? Porque até então nós vamos trabalhar com projetos e tudo mais. Então, como faz? Você pede para você agora ver esses livros novos que estão chegando. Eles contemplam, por exemplo, a astrobiologia? Bom, a escolha do livro do Ensino Fundamental a gente realizou em 2019. E aí, no Fundamental a astrobiologia ela já entra com a BNCC no nono ano. Então, a astronomia é um tema onde devemos discutir do primeiro até o nono ano o Ensino Fundamental e o tema a astrobiologia já está lá presente no livro didático. A astrobiologia, só um capítulo para esse tema. Em alguns livros só tem uma sessãozinha, tem um capítulo de astronomia e uma sessão para discutir a astrobiologia. Mas já tem. é algo a se comemorar, né? Porque isso não tinha, ele não existia. No Ensino Médio a gente realizou a análise neste ano. E aí, no livro do Ensino Médio nós não tivemos muito tempo para analisar. Só tivemos uma semana para analisar sete coleções. Eu não pude ler e me aprofundar no conteúdo. Mas eu notei que em alguns capítulos, especificamente na física, tinha lá astrobiologia ou astronomia. E a gente consegue fazer também com os projetos, né? Que é a proposta do ano que vem do Novo Ensino Médio é criar junto com os estudantes projetos. Então, é possível a gente criar um projeto em astrobiologia e unificar os conhecimentos, porque a proposta agora é unificar, né? Não trabalhando como estanque, ó, ou nas caixinhas, e sim de mãos dadas. Responde tudo? Sim, sim, sim. Oi, professora, quer falar? Você lá na prena? Uma pergunta, Julia. Pode ser agora? Pode, depois a gente vai fazer outra pergunta. Tá. Rafael, primeiro, eu quero endossar, né? o que você colocou aí, essa necessidade de mudança em relação à nossa postura, nosso posicionamento. Passa os materiais didáticos, especificamente o livro, né? Porque o livro didático, ele é um entre o conjunto de recursos possíveis que nós, professores, podemos dispor. isso não inviabiliza o fato do profissional ele desenvolver uma abordagem, seja ela de que natureza for, em que campo epistemológico for. Então, ainda que a astrobiologia não tivesse nenhum tipo de menção nos documentos oficiais, não impediria jamais que o profissional, né? Ele desenvolvesse esse trabalho nessa perspectiva, desde que haja um planejamento, uma proposta pedagógica, nesse sentido. Mas que bom, né? Que esses materiais eles já estão sensíveis a essa necessidade do professor, dos estudantes e da própria conjuntura, porque o mundo hoje pede exatamente isso, né? A comunicação é o rompimento das barreiras, das fronteiras, né? A comunicação hoje, ela já não tem mais esses limites, né? Que existia há décadas atrás, enfim. Então, no campo epistemológico é preciso que todos nós, enquanto profissionais docentes, também possamos vencer, aos poucos, porque nada se transforma assim, né? De um dia pra noite, esses limites que muitas vezes nos mantêm nessas caixinhas que você bem colocou aí, né? Então, a gente precisa romper esses paradigmas. Então, a pergunta é no seguinte sentido, do ponto de vista pedagógico e formativo, quais aspectos você poderia pontuar pra gente a partir de sua experiência com os jogos que provoque o uso desse instrumento de mediação em sala de aula? Então, que você narrasse um pouco, né? Pra nós e todos que estamos assistindo, quais são, quais foram os aspectos que você poderia pontuar em termos de experiência com os jogos pedagógicos, tanto do ponto de vista formativo, da aprendizagem, do ensino, enfim, que você narrasse um pouco pra gente, né? Isso aí. Obrigada. Porra. Enfim, então, assim, utilizando os jogos em sala de aula, o que é que eu percebo? Eu percebo que os estudantes se mobilizam mais, os jogos conseguem atrair. A astronomia já é um tema que é interessante pra eles, conhecer, porque eles têm muitas dúvidas, e às vezes eles chegam com mais informações mais atualizadas que a gente. E aí eu falo assim, vou pesquisar, ainda não sei não, vou pesquisar. Enfim, então, quando atrela a astronomia com os jogos vira uma festa, um festival de sucesso, de aprendizagem, isso também. E aí, quando eu apliquei esse jogo, em 2019, eu percebi que os estudantes adoraram a aula, então, se mobilizaram, porque eu só fiquei mediando o processo, eu não interferi, tanto é que tinha um juiz pra fazer essa intervenção, então, eu só fiquei mesmo ali de espectador. Então, quando a gente aplica o jogo, os estudantes conseguem trabalhar a questão da socialização, porque o trabalho foi em equipe, então, eles tiveram que formar equipes pra jogar, só tínhamos lá na época um tabuleiro, então, houve uma maior participação, envolvimento, em ajudar o colega também, em tirar dúvidas, então, quando eles vão jogando, vão lendo as cartas, surgem algumas dúvidas sobre alguns termos, então, isso estimula o perguntar, o querer saber, enfim, eu acho que consegui resplê. Pronto, Rafael, já que a professora já abriu essa discussão sobre o jogo de tabuleiro em si, então, eu tenho uma pergunta aqui pra fazer pra vocês, tô vendo aqui a fila da turma, tem a Valera, um momentinho aí pra ir, Valera, rapidinho, então, a pergunta, seguindo já essa linha, como é que nós podemos, Rafael, construir um jogo de tabuleiro pra aplicar em sala de aula? Pronto. Na internet, tem alguns aplicativos que nos ajudam a criar alguns jogos, em relação ao jogo de tabuleiro, eu não me valia desses aplicativos, eu quis fazer algo 100% autoral, digamos assim, então, eu tive que usar o PowerPoint, porque eu acho, me considero esquecer esse PowerPoint, então, eu sempre uso pra tudo, pra fazer montagens, slides, textos, enfim, esse jogo mesmo foi tudo num PowerPoint, então, eu fui fazendo aos poucos, na época, eu fiz na sala de aula, na escola mesmo, porque em 2019 tinha muitas janelas, então, eu aproveitava as janelas pra ir fazendo o jogo, então, passei dois meses fazendo o jogo de tabuleiro, e aí, no PowerPoint, é possível a gente pegar alguns dispositivos, sei lá, pra você usar o círculo, o triângulo, então, eu fui usando o quadrado, fui encaixando um por vez, numerando, e assim, fui construindo o jogo, então, uma dica pra quem não tem muitas habilidades, né, digitais, seria utilizar o PowerPoint, eu acho fácil de utilizar, não tem mistério, é tranquilo, ok? ok, 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 valeu, obrigado, Valéria. Oi, Rafa, boa tarde. Boa. Rafa, a tua dissertação, logo quando você começa, lá no capítulo 1, você falou um pouco sobre a questão da educação pública, da escola pública, e aí, bem antes até de falar do tema da astrobiologia em si, de como você fez o seu processo todo de pensamento, de organização do material, você fala bem no início, lá, antes de tudo, da escola pública, né, teve, teve uma intencionalidade, qual, qual foi, e assim, porque voltada para a escola pública, essa temática também pode ser voltada para outros ambientes, que não sejam também formais, informais, não só escolas, como outros ambientes também, porque o jogo em si, é a sociedade toda, né, quer dizer, desde quando a gente é pequeno, a gente joga jogo de tabuleiro, hoje, hoje nem tanto, porque os meninos estão mais internéticos, né, mais na informação, mas, assim, eu percebi bastante isso, que antes de entrar numa própria temática, você faz toda uma abordagem sobre a questão da educação pública, da escola pública, né, e aí, só para poder montar um pouquinho, qual a intenção, né? Ótima pergunta, gostei. Foi uma decisão política minha, falar sobre a escola pública, porque foi de onde eu vim, então, eu estudei minha vida todinha na escola pública, desde o tempo do Alfa, Alfa I, Alfa II, até concluir o ensino médio, então, eu percebi que isso aí seria a forma de dar um retorno para a educação pública, né, que me criou, praticamente, então, foi uma decisão política mesmo, falar apenas da educação pública, mas, esses produtos podem, sim, ser trabalhados na escola particular, numa faculdade, não tem uma restrição, eu só quis mesmo me posicionar politicamente e defender a escola pública, né, que sempre é alvo de críticas, né, não tem qualidade, e eu, como professor da escola pública, eu achei que seria a oportunidade de mostrar que a escola pública tem profissionais capacitados, qualificados, que querem mudar, que a educação pública não é, esse escassal todo que se dizem por aí, então, foi uma decisão política mesmo. Pronto, Rafael. Pronto, Valéria, satisfeita, hein? Pronto. Então, Rafael, é o seguinte, pegando já o gancho aqui, também, de um comentário que a Valéria acabou de fazer, né, e já puxando a pergunta, a primeira pergunta que o professor Carlos Alberto fez lá no YouTube, hoje, os meninos estão cada vez mais, com esse termo que ela usou aqui, internet, mais digitais, e aí o professor faz uma pergunta que eu considero muito importante, que é o seguinte, com a sedução dos smartphones, das mídias, com suas telas multicoloridas, os jogos de tabuleiro ainda encontram praticantes? Pronto. Então, assim, eu estou numa escola que é muito grande, gigante, e lá eu pego uma sala de frutas, pego várias matérias. Isso é bom e ruim, para mim é bom, porque me possibilita aprender outras coisas e propor novas situações pedagógicas. Por exemplo, eu trabalhei com educação física e aí eu trouxe como momento de aula os jogos de tabuleiro e eu percebi que os estudantes não sabiam jogar dama, dominó, e aí eu fui ensinando e eles gostaram. Então, eu percebo que sim, tem espaço ainda e o que falta é o incentivo porque eles não jogam porque eles não conhecem, não veem o que estão jogando. Hoje em dia, uma criança quando nasce, ela olha para o lado e ela vê o quê? Os pais, vim ou a irmã, o celular jogando e aí vai crescendo nessa cultura. Então, eu acho que sim, tem espaço e eu acho que a escola é importante nesse papel de trazer esses jogos, essas brincadeiras tradicionais. por exemplo, mesmo, peteca, eu trouxe, eles não sabiam o que era peteca. Então, sim, esses jogos mais antigos têm sim espaço em sala de aula e atrai. Tem uma fila aqui. Omar, boa fila. Pode liberar as perguntas aí, Felipe. Vamos lá, então. Paulo. Paulo? Oi. Está me ouvindo bem, Felipe? Perfeito, tranquilo. Bom, parabenizar, né, sua maestria juntamente com o companheiro Omar na mediação, certo? Mais uma vez, ele não se cansa de parabenizar o professor Renato Vereno por trazer essa novidade dos companheiros que já concluíram o curso. estarem apresentando essas inovações, esses avanços, né? Como o Edgar colocou anteriormente. E a gente fica muito feliz com o senhor Rafael, com a sua contribuição que está trazendo esse momento de riqueza, né? Riqueza e conhecimento. Minha pergunta é a seguinte, a partir da sua dissertação, lá, contextualizando essa questão do mundo global, tá? e tem um trecho interessante que o professor comenta a respeito de uma realidade, um contexto onde a ciência constantemente insiste em colocá-la em xeque, inclusive menciona até essa questão, esse absurdo aí, né, que insiste em bater na tecla a galera da pseudociência da Terra Plana, né? Então, assim, a pergunta é de que forma os produtos, tá? Desenvolvidos que vêm, assim, contribuir para um trabalho pedagógico diferenciado podem estar colaborando para que no nosso dia a dia, nas atividades, na sala de aula, venhamos a estar fazendo algo que vai além e que procura de forma contrária, né, o enfrentamento desse não colocar em xeque a ciência, em se validar cada vez mais e focar a importância da ciência em nosso meio, em nosso meio de formação, até porque todos aqui são os professores, né? Então, seria isso. Pronto. Então, dentro dos trabalhos que eu fui criando, né, dos três, eu diria que o principal que foi a exposição, ela daria daria conta de suprir essa demanda, porque é uma exposição de divulgação científica, apesar de eu ter criado os materiais, enfim, a proposta do manual é que o professor crie com seus alunos. Eu mostro lá o que eu utilizei, como eu utilizei, o porquê de cada sessão, quais são os materiais, mas eu deixo bem claro lá no manual que aquilo ali é uma sugestão, que o interessante é o professor se reúne com seus estudantes e com base naquele tema buscar criar uma exposição, criar materiais. E para criar esses materiais é preciso ter um embasamento, então, onde encontrar? Os artigos, os científicos, em documentários de ciência, e aí é uma oportunidade desses estudantes, juntamente com seus professores, estarem pesquisando em fontes oficiais, fontes confiáveis, como plataformas digitais como a Ciero, tem a Capes, enfim, até mesmo o Google Escola, que nós encontramos um arsenal imenso de artigos, dissertações e teses, pode estar nos ajudando a criar essa exposição, criar esses materiais. Obrigado, valeu. De nada. Professora, doutora Ana Perina. Felipe, eu posso deixar para depois a pergunta, tá bom? Tudo bem. Então, Omar, boa tarde. Ok. Rafael, eu queria saber se você poderia apresentar a sua trilha astrobiológica, para a gente ter uma visão desse produto, que é o jogo que você criou, e também saber, depois que você concluir essa apresentação, se é possível utilizar mais ou menos esse esqueleto que você fez do jogo para outros temas, e se também seria uma atividade viável para fazer com os alunos, no caso, cada aluno ficar com um tema, por exemplo, e criar o seu próprio jogo, grupos, no caso, aí você faz essa sequência. Pronto, por favor. Pronto. Então, eu vou mostrar aqui o jogo e vou explicando como ele funciona. Então, aqui é a capa e a contra capa que vocês estão vendo na tela, e aqui é o jogo. Então, este aqui, deixa eu pegar aqui uma setinha, um apontador. Aqui do lado, onde estou apontando, foi o tabuleiro que eu utilizei na escola, mas eu mudei o layout porque a imagem de fundo não é de minha autoria e eu quis fazer algo bem autoral. Então, eu tirei essa imagem e coloquei uma outra que é de minha autoria para colocar como plano de fundo. também precisa com adaptações com base na sugestão dos estudantes no dia da aplicação. Então, aqui, esse jogo, ele vem acompanhado de um regulamento. Então, como se procede nesse jogo, como jogá-lo. E esse jogo, ele vem com um dado. Então, a sugestão que eu dou é um dado onde o professor ou o estudante vai poder montar. Então, aqui, esse dado que eu montei, eu colei. E aqui, 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 as cartinhas que a gente utilizou. Então, aqui é o tabuleiro. Então, aqui, nós temos o início do jogo e temos várias casas que vai de uma até a 45, que é a casa final, 45. Esse jogo, ele compreende algumas casas temáticas. São cinco. Uma casa é a casa vida e representada por essa água, essa planta aquática aqui, perdão. E outra casa é a casa que eu dou o nome de casa água. Então, eu busquei temas que atrelassem a astrobiologia, como vida, água. Aqui, por exemplo, é uma casa solar. E aqui abaixo é uma foto que eu peguei lá no MPA, eu tirei, perdão, no MPA, escrito da terra primitiva. Enfim. Então, cada casinha aqui corresponde, tem um significado. Então, quando o estudante joga o dado, ele avança no tabuleiro e para na casa vida, ele fica uma partida sem jogar. Ele fica parado, só vai jogar na próxima partida. A casa água, ele poderia jogar o dado mais uma vez. Então, ele jogou o dado, parou na casa água, então, ele pode jogar o dado mais uma vez e ir avançando. Aqui, temos uma casa que é a casa interrogativa, onde eu coloquei aqui esse fundo vermelho com essa interrogação. Essa casa interrogativa, então, quando ele chega na casa interrogativa, ele é estimulado a responder uma pergunta. Então, tem um juiz nesse jogo, o juiz, ele fica com cartas interrogativas, com as cartas referentes à terra primitiva. Então, são cartas que contêm perguntas e abaixo da pergunta tem uma resposta que é sugerida para aquele questionamento. Então, o juiz, ele vai ler a pergunta para o jogador e verificar se aquela resposta que ele apresenta é semelhante à resposta sugerida na carta. E assim, ele vai julgando se confere ou se não confere. Então, se conferir, se tiver certo, o jogador, ele avança aqui no caso da carta interrogativa, ele avança em duas casas. No caso da carta interrogativa, se ele erra, ele volta quatro casas e assim o jogo vai procedendo. Então, a depender da resposta, ele pode avançar ou ele pode voltar a algumas casas. A casa solar é uma casa onde, ao chegar nela, esse jogador vai pegar uma carta frente à casa solar e ler. Então, são cartas que possuem afirmações. então, eu pensei nisso como uma forma de estimular o aprendizado, então, de estimular também a leitura, a prática da leitura. Então, ele vai ler a carta em voz alta para todos ouvirem aquelas informações e assim, eu acredito que eles conseguem ir aprendendo. Aqui abaixo tem a carta de Terra Primitiva, então, é uma carta que contém questões específicas da Terra Primitiva, então, aqui a gente pergunta, por exemplo, o que foi a Terra Primitiva, qual era a atmosfera, se era a redutora, se era o oxidante, enfim, então, são questões bem específicas da Terra Primitiva. Então, aqui temos um exemplo da carta solar, então, aqui, como eu falei, são afirmações, então, essas afirmações são baseadas em dissertações, teses, artigos, então, vou ir pegando alguns trechos, algumas informações e colocando aqui, por exemplo, esta, a água é uma das distâncias mais comuns e mais antigas do universo, então, aqui tem a referência, aqui a gente já consegue perceber que há uma fundamentação, há uma pesquisa por trás dessas afirmações, aqui na carta Terra Primitiva, então, observe que eu tive essa preocupação de colocar uma sinalização, do ladinho, na parte inferior, para demonstrar, marcar, qual é a carta solar, qual é a carta primitiva, qual é a carta interrogativa, então, aqui tem uma pergunta também, específica da Terra Primitiva, e abaixo tem a resposta, e é o juiz que vai ficar com essa carta, então, ele vai lendo a pergunta e avaliando se a resposta está coerente ou não. E aqui a carta interrogativa, então, aqui abaixo, na parte inferior, tem aqui a sinalização, a pergunta, as perguntas dessas cartas aqui são perguntas gerais de astrobiologia, temáticas que os astrobiólogos costumam pesquisar, investigar, então, aqui, por exemplo, são os extremófilos, são organismos que vivem aqui na Terra em condições onde a gente consideraria inviável uma vida, né, então, aqui, por exemplo, o que são os extremófilos e os termófilos, então, aqui tem uma resposta que eu elaborei como sendo a resposta sugerida, e aí o juiz, novamente, vai estar avaliando e só. E em relação a outra pergunta, você fez o que mesmo, Omar, que já me perdi? Pode repetir? Claro, claro. Eu tinha, eu tinha perguntado sobre o modelo que você escolheu de jogo de tabuleiro, se era possível utilizar com outros temas. Pronto, é sim possível. É possível utilizar o mesmo esqueleto e só mudar a abordagem. o tema a ser trabalhado, então, eu poderia criar um jogo de tabuleiro somente para falar de física, química, geografia, história. Sim, é possível. Tanto é que eu utilizei aqui, deixa eu voltar. Eu não utilizei esse formato aqui do jogo, mas eu olhei alguns jogos de tabuleiro e cria o meu formato. Eu coloquei esse aqui, parece uma cobrana que é jogo de celular bem antigo que a gente jogava antigamente. Verdade. Mas é possível, por exemplo, pegar esse modelo aqui que eu criei e a partir dele fazer outro, criar novas regras, estipular as regras, enfim. Agora, eu recomendo que ao criar seja colocado em prática, então, jogue primeiro antes para verificar se está tudo ok. Por exemplo, quando eu criei inicialmente o jogo, o professor Mirko, ele teve esse olhar crítico, de perceber que algumas regras acabavam gerando, poderiam gerar o looping. Então, você vai e volta, vai e volta e nunca chegar no final. Então, aí eu tive que modificar as regras do jogo. Então, é bom criar e depois testar para ver se vai dar tudo certinho. Pronto, perfeito. E aí, na sequência, eu tinha perguntado para você se era possível fazer um trabalho como esse de criação de jogo com os alunos, no caso, dividir eles em grupo, eles mesmos criarem o tabuleiro, as regras, de acordo com o tema. Se você tinha pensado nisso quando você criou a sua trilha, enfim. Pronto, é possível, porém, quando eu idealizei a trilha, eu não pensei em pedir para os estudantes construírem. Eu construí este com uma forma de revisão. Por quê? Eu pensei inicialmente somente na exposição. aí eu fiquei pensando se tem exposição, mas finalizar como? Como é que finaliza a exposição? Aí eu pensei vou finalizar com o jogo, porque eles irão passar pelas sessões temáticas, conhecendo o assunto e revisando também. E aí, no final, o jogo vai ser um instrumento para revisar aquilo que foi visto. Essa foi a minha proposta. Então, eu não pensei no jogo para os estudantes construírem, e sim como uma forma de revisar o fim do percurso da exposição. mas é possível se você pedir para os estudantes construírem, aí eu recomendaria que eles primeiro tivessem acesso a um jogo qualquer de tabuleiro, pudesse jogar antes, para ter uma noção de como se fosse esse jogo. Isso, poderia ser. Tem uma base. Professora Laverina? Rafael, eu não recordo nesse momento qual foi o grupo que você trabalhou, se foi dono ano, primeira série do ensino médio, segunda série, enfim, se você puder reavivar aí a minha memória. Terceiro ano. foi o quê? Terceiro ano do ensino médio. Pronto, beleza. Melhor ainda para a pergunta que eu vou te fazer. Nós sabemos que subjacente a todo jogo há um caráter lúdico que é natural, é próprio desse tipo de atividade e de proposição didático-pedagógica em sala de aula. Então, esse caráter da ludicidade é algo comum a qualquer jogo. E, em se tratando de um grupo de terceira série do ensino médio, nós sabemos o perfil dos jovens que já estão nesse segmento, nem sempre há uma relação de atratividade do jogo, especificamente um jogo de tabuleiro, porque não é um jogo que tem um grau de complexidade elevado, isso é notório. Então, como é que foi a reação desse público em específico, considerando essa fase de desenvolvimento, porque é algo importante que a gente tem que considerar no momento que nós pensamos um produto educacional, seja ele um jogo ou de qualquer outra espécie, é lembrar dessa faixa etária, qual é a fase de desenvolvimento que os meus estudantes se encontram, será que, se fazer a pergunta, será que isso vai ser atrativo para eles, será que isso vai mobilizá-los a desejar seguir aprendendo, pesquisando, junto comigo, professor? Então, como é que foi essa relação do seu grupo com o jogo, especificamente, o jogo de tabuleiro? pronto. Pelo que eu observei, eles gostaram, então, eles participaram, então, em volta do tabuleiro tinha um círculo com cadeiras, então, eles se levantaram, a proposta era que alguns grupos fossem à frente jogar, mas todo mundo se levantou no dia, foi jogar, participou, e queria até repetir, porque um não ganhou, um outro não ganhou, eles queriam o revanche, só que não deu tempo, já era para finalizar a aula, então, eles gostaram dos jogos, mesmo sendo terceiro ano, então, para mim, não foi um espanto, porque antes do jogo de tabuleiro, eles já tinham executado com eles dois jogos diferentes, um foi um bingo, um bingo para revisar o tema de biologia, eles gostaram, até pedir rubis, porém, é mais difícil, né, fazer sempre a mesma atividade, lúdica, que dá um trabalho, e também eu já utilizei o Carro, com a mesma turma, então, eu já tinha essa noção prévia de que eles são afins aos jogos, sejam eles digitais ou não. Certo, agora ainda aproveitando o ensejo, viu, me permitam, e Felipe, essa expansão aí do tempo de pergunta, você colocou aí para a gente, né, o quão desafiante é trabalhar com esse tipo de material, porque quer queira ou quer não, requer do professor maior tempo para planejamento, elaboração, organização das ideias, articulação da proposta do jogo aos conteúdos que, porventura, serão trabalhados, enfim, isso é tempo, energia, né, enfim, dedicação, o que nem sempre o professor dispõe em função da própria carga horária, da forma como ela é organizada dentro do nosso sistema educacional brasileiro, estadual, enfim, então, considerando isso, Rafael, né, e o fato de você ter trabalhado com essa proposição durante o mestrado, de lá para cá, o professor Rafael já fez uso desse tipo de material, desse tipo de recurso, ou ele parou quietinho lá na experiência do mestrado? Pronto. Eu não pratiquei, não utilizei os meus materiais da dissertação, mas eu, de lá para cá, já criei outros produtos, outros materiais, por exemplo, o bingo eu sempre utilizo, para mim é mais fácil fazer o bingo porque eu elaboro as questões com uma fonte de revisar mesmo o trabalho de forma teórica, prática, os assuntos e reviso com bingo, eu acho legal, mais prático. O carro eu utilizei, eu tive essa oportunidade de utilizar com a pandemia por conta do ensino remoto, então eu elaborei questões no carro, mandei para os estudantes, então eu tive um bom feedback em relação a isso, eles gostam de jogar nesses jogos porque estimula, tem até a musiquinha que também, né, trabalha essa questão, atratividade, a questão do ranking, de ver quem acertou mais, enfim, agora o jogo em si não, porque em 2020 a gente não teve aula presencial, tivemos só inicialmente um mês e meio, eu iria utilizar no ano passado os materiais da dissertação, porém, enquanto pandemia, eu tive que deixar a gente no Sandby, este ano também, este ano eu não pude utilizar porque eu não estou mais atuando com biologia no terceiro ano, eu estou no primeiro ano somente com química e os alunos têm uma questão de defasagem, então eu estou, eu estava com os alunos do primeiro ano, porém, trabalhando com tê-los do nono ano, eles não tiveram de química, então fazer intervenções outras foi, é complexo por conta do tempo, nós tivemos unidades curtíssimas de um mês e meio, uma unidade, então a gente estava fechando a nota de uma e já teve que pensar na outra, então fazer algo mais elaborado infelizmente foi viável este ano, mas ano que vem provavelmente será possível, ok, Rafael, obrigado, querido. Faça a palavra para o Maifini. Pronto, Rafael, é o seguinte, apenas para até, não sei, de repente, até te ajudar nessa pergunta da professora que eu achei muito importante, que tem também um grau de relevância da atividade, até que ponto essa atividade é relevante à reação dos alunos, mas assim, uma coisa que eu particularmente percebo é que quando a gente traz alguma coisa diferente para a sala de aula, os meninos já reagem diferente, então, observando também o seu trabalho, a gente percebe que foi muito bem elaborado, não estamos nos agradecimentos, mas muito parabéns pelo seu trabalho, muito bem feito, e seguindo aqui uma pergunta do YouTube, pergunta de Edson, inclusive, um pedaturno, que está lá no YouTube, Rafael, sobre gamificação, você poderia dizer se existe conteúdo mais fácil de serem gamificados que outros, todo conteúdo é possível de ser gamificado, pergunta do Edson, que é da turma, né? Pronto, eu acredito que sim, eu não vejo nenhum conteúdo como sendo impossível de torná-los gamificados, até mesmo quando a gente pensa em gamificação, a gente pensa somente em criar um produto gamificado, mas a gente não pensa, por exemplo, em mobilizar um jogo humano, colocar os estudantes como um jogo de tabuleiro humano, por exemplo, eu, por exemplo, antes da pandemia eu pensei de criar uma peça teatral e os estudantes seriam os átomos, para trabalhar átomos eu iria colocar cada aluno para ser um átomo diferente e eles se unindo a outros formando substâncias, porém, com o tempo eu tive que testar na gaveta o projeto, mas eu penso que sim, em qualquer assunto é possível de torná-los gamificados e a gamificação é interessante, é um desafio até para o próprio estudante, porque aí ele vai ter que se for para ele criar eles conseguem, se a gente pedir para eles criarem um jogo qualquer eles conseguem, eles pesquisam nos vídeos na internet e conseguem achar uma forma de gamificar o assunto e é interessante porque ele vai conseguir trabalhar um assunto e vai ter que estudar depois transformar aquele assunto em algo gamificado que tenha um conteúdo por trás então sim, é possível Perfeito, Omar, ou libera o chat e aí? Pode liberar eu faço a pausa aí Pronto, Marlos, vontade Boa tarde, Boa tarde, Boa, então, quando a gente trata de jogo, a gente fala muito que os jogos, os experimentos, eles trazem muita, muita, eles são bem vistos pelos alunos, até porque você vai sair da rotina, como a gente pode, pensando que também existe um problema que é o seguinte, os alunos, eles, principalmente em jogos eletrônicos, eles, muitas vezes, eles deixam de fazer suas responsabilidades em função da diversão, do prazer que os jogos trazem, muitos alunos chegam na escola pela manhã com sono, porque não dormiram bem, a gente até comentou aqui a questão da luz azul, que ela estimula o cérebro e faz com que a pessoa tenha insônia, como a gente pode utilizar desses jogos tabuleiros, esses jogos à moda antiga, como a gente pode fazer uma relação entre esses jogos e os jogos eletrônicos com ênfase na conscientização de que eles estão meio que fazendo mau uso do seu dia, mau uso do seu tempo. Não sei se você entendeu a pergunta. No caso, seria relacionar o jogo de tabuleiro com os jogos eletrônicos e a questão do... A questão dessa falta de dificuldade de gerenciamento de tempo, né? Então, seria possível... Pergunta difícil. Vou tentar responder. Em relação ao gerenciamento, tem um joguinho que eu aprendi na especialização, só no nome dele agora, que ajuda esse gerenciamento. É um joguinho que vai... É como se fosse uma agenda. Só que você tem um serzinho que vai estar ali, ó, precisando do seu suporte. Então, o estudante, ele consegue aprender a gerenciar o seu tempo. Se eu conseguir lembrar, eu mando para a professora Ana Verena Felipe, o nome do joguinho, que é digital. Mas em relação ao jogo de tabuleiro, como relacionar isso? No caso, você pensa em transpor o jogo de tabuleiro para o meio digital? Seria essa perspectiva? Não, não. É mais usar, né, esse momento, né, para, como você falou, de forma política, né, conscientizar os alunos, aproveitar essa, deixa, né, esse momento, né, para conscientizar, tentar, de certa forma, conscientizar os alunos de que existe uma responsabilidade também, né, não só, né, ter responsabilidade com sua saúde, né, com sua qualidade de vida, seria mais ou menos isso, seria mais um ato político. Assim, para estimulá-los a criar um, sensibilizar-los, no caso, né, a essa questão, eu criaria um outro jogo de tabuleiro com essa proposta de trazer estudos falando sobre, não só sobre os prejuízos, como a importância, né, do jogo em si, já fiz um trabalho sobre isso, a questão do jogo no início do ano letivo, com educação física, que eu sou uma pessoa multivalente, estou em tudo, eu trouxe esse trabalho em relação aos prejuízos e aos benefícios dos jogos digitais. então, traria, faria um jogo de tabuleiro também, porém, mudaria a temática, poderia ser um jogo de conceitização, sensibilização, jogos eletrônicos, algo assim do gênero, e transpor para o tabuleiro, então, com perguntas, trazendo curiosidades, por exemplo, atualmente, nós estamos vivenciando um problema de saúde, que é a questão da miopia na adolescência e infância, com a pandemia, os casos de miopia vêm aumentando, então, por quê? Pelo excesso, pelo uso exagerado, pela falta de controle dos pais, principalmente, em relação às crianças, então, eu farei um jogo de tabuleiro com essa temática, com essa abordagem, acho que seria interessante, seria útil, até disse-lhe como um alerta. poderia até colocar como uma sequência didática, para finalizar, em determinado momento, seria muito obrigado. E até mesmo para jogar com os pais, em casa, seria interessante, mobilizá-los. Pronto. Vai perguntar, professora? Não? Pronto. Eu quero só fazer uma consideração depois. Pronto. O Rafael, é o seguinte, aí voltando à interdisciplinaridade, lá da sua dissertação, rapidinho, já está acabando o tempo, mas, dentro dessa trilha astrobiológica, que é um dos seus três produtos, por exemplo, eu, lá na minha escola, a gente faz, eu faço, junto com os professores, atividades, avaliações interdisciplinares, avaliações diárias, física, química, biologia. Então, por exemplo, com esse jogo, digamos que eu aplique, faça a aplicação do jogo numa certa aula, e numa outra aula para fazer reflexões, para, sei lá, levantar questionamentos, que pontos nesse jogo, por exemplo, nessa trilha, eu poderia levantar aspectos de física, química, biologia? não tudo, mas que pontos você, você que é o dono do jogo, que é o autor do jogo? Pronto. Em biologia, é possível explorar a questão da terra primitiva, Felipe, você está dando retorno no seu microfone. Pronto. Trabalhar a terra primitiva, a fotossíntese, as cadeias alimentares, por exemplo, a questão das condições que favorecem a vida na terra. Em relação à física, dá para trabalhar a questão da luz, do que é a luz, da importância, luz e calor, até mesmo aquecimento global, a estufa, química, composição atmosférica da terra atual, da terra primitiva. Então, como que era essa terra primitiva? Qual era a composição atmosférica? Tinha camada de ozônio, tinha gás oxigênio nessa atmosfera, então dá para trabalhar, mobilizar química, trabalhar com as questões das reações químicas que a gente vê, teoricamente, que na terra primitiva era um local hostil, com muita radiação solar, muitos raios, e isso acabou estimulando reações químicas de forma acelerada. Então, daria para trabalhar também com a questão da formação de reações químicas a partir dessas descartas elétricas, adiação solar, enfim, dá para trabalhar muitas coisas. Por isso que eu escolhi o Sinomédio terceiro ano para aplicar o projeto, porque supõe-se que eles já tenham visto muitos desses assuntos e aí, no terceiro ano, estariam revisando ou aprendendo, em alguns casos. Perfeito, legal. Rafael, eu estava ouvindo aqui e aí eu lembrei do teatro que você falou, dos átomos, e aí eu fiquei pensando, poxa, seria interessante pensar num jogo estilo Catan, onde você tem o gerenciamento de recursos, para você, tipo, meio que construir o seu próprio sistema solar de forma colaborativa com os seus colegas. Você conhece o jogo Catan? Não. Então, ali, basicamente, você tem ali os seus recursos, você pode compartilhar esses recursos, trocar recursos com outros participantes ali para você fazer um determinado objetivo ali e o outro fazer um outro. Aí, porque assim, quando você pensa em jogo de tabuleiro, algumas pessoas, de fato, lembram sempre do jogo tipo percurso, não conseguem perceber que existem outras formas também de utilizar um jogo de tabuleiro, não só apenas ali com aquele percurso. Enfim, aí foi algo que me ocorreu agora aí durante a nossa conversa, que é bem interessante, algo a se pensar, talvez aí bolar um esboço disso. Aí, já pode ser seu futuro produto, né? Educacional. Interessante, interessante. Professora? Gostei, gostei, já ia dizer isso, viu, Rafael? Já ia provocar o mar nesse sentido. Interessante, né? Que é justamente esse tempo de diálogo que nós vamos tendo alguns insights, né? Ideias vão surgindo, vocês podem, inclusive, relaborar os projetos que já estavam pensados anteriormente. enfim, então é um espaço-tempo também para essas reorganizações. Rafael, aproveitando aí que a palavra foi dada, até sem querer, né, meninos? Eu queria pontuar e ponderar junto com você, né? Para a gente refletir um pouquinho também sobre essa ligação dos jogos com as chamadas metodologias ativas e papel de mediação do professor nessa questão. então eu queria te perguntar o seguinte, quando você desenvolveu jogos com os meninos em sala, né? Ou seja, você disponibilizou esse jogo de tabuleiro para que eles em grupo pudessem estar jogando, como foi o seu papel enquanto mediador nesse processo? Como é que você se colocou nesse momento em sala de aula? Eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? Até porque hoje o que mais tem sido requisitado tanto do sistema educacional como do profissional docente é o uso de metodologias ativas em que o estudante ele seja protagonista do processo de aprendizagem e o professor ele seja o mediador e o jogo ele é um recurso pedagógico, ele é um dispositivo pedagógico que sem sombra de dúvidas possibilita isso, né? Tanto que o estudante assume essa condição ativa do processo ensino-aprendizagem como o professor ele possa atuar de forma mais visível enquanto mediador desse processo Então, fala um pouco para a gente aí a respeito disso como é que foi a sua experiência nesse sentido Pronto Então, no dia da aplicação eu basicamente fiquei mais observando e tirando as dúvidas Então, nas cartas há alguns conceitos que para eles não fazem parte do dia a dia Então, são conceitos mais acadêmicos Então, isso acabou criando um espaço para dúvidas e questionamentos Professor, o que é isso? Professor, o que é aquilo? Então, a minha intervenção foi nessa questão de tirar dúvidas Então, suprir essas dúvidas Ah, e também eu não precisei fazer muitas intervenções porque tinha um juiz Então, eu coloquei para ter um juiz nesse jogo Então, o juiz não sou eu O juiz é um outro estudante que vai estar de posse das cartas fazendo as perguntas e avaliando se o questionamento a resposta do colega confere ou não com o que foi sugerido E aí, eu só fui mesmo suprindo algumas demandas dessas cidades Ok, querida Obrigada Rafael, para a gente finalizar a gente está chegando aí o nosso horário Então, a pergunta para você é o seguinte ao final dessa sua atividade com os alunos com o seu material com a trilha você conseguiu perceber neles alguma mudança mais significativa mais específica? Alguém que se interessou mais pela área ou teve uma mudança mesmo relacionada à sua própria postura enfim você fazer meio que dar um feedback em relação a esse processo que você teve com essas turmas com esse material para a gente conseguir compreender a importância de um trabalho como esse na escola Prontinho Ó Numa turma específico que eu tive foi o terceiro UCM que me marcou muito com essa turma algumas turmas marcam a gente né? Verdade Deixam suas marcas Tinha um aluno que ele disse que eu até coloquei a palavra dele na minha dissertação lá no finalzinho no resultado se não me engano bem no finalzinho ele disse o seguinte que ele sempre foi amante da astronomia desde a quinta série sexto ano atualmente só que ele nunca teve oportunidade na escola de trabalhar de estudar astronomia porque é um tema que não era da escola né? Astronomia e aí sexto ano em ciências já se trabalha com a questão de sistema solar os planetas mas muitos professores inclusive eu reconheço a gente pulava o livro o capítulo eu mesmo pulei muito o capítulo de astronomia porque não sabia então faz conceitos bem específicos de astronomia então eu não sabia não foi tema da minha graduação então eu pulava sempre muitos professores fazem isso ou faziam pulava o capítulo ó, trabalha isso aqui não, vou pular pra outro assunto enfim então ele não teve experiência de trabalhar com astronomia então o terceiro ano pra ele foi um ano incrível porque ele conseguiu um professor que trabalhasse esse tema então eu trouxe esse tema e a partir daí eu pedi até pra ele discorrer um pouquinho sobre o que ele achou eu vou pegar aqui a minha dissertação rapidinho só pra ler o que ele falou que eu acho que me tocou bastante só um momento mas realmente como você falou tem algumas turmas alguns alunos que marcam a gente mesmo isso verdade uma coisa importante né enquanto o Rafael busca aí né que eu gostaria também de aproveitar o ensejo pra acentuar é a importância quando se produz um material didático né muitas vezes nós não nos preocupamos com a questão visual né e isso também é um fator relevante então eu observo que o jogo o seu jogo de tabuleiro Rafael você teve essa preocupação com a questão visual então a estética né a cor formas né a qualidade desse material né que não é uma coisa tão artesanal assim então é algo mais elaborado então são cuidados importantes que nós professores precisamos ter ao pensar em organizar um dado recurso pedagógico então isso atrai isso mobiliza o estudante também né nós somos atraídos pelos olhos em muitas coisas na vida e na sala de aula isso não é diferente porque que o professor lá dos anos iniciais ele tem aquela preocupação com a ambientação da sala né para que as crianças cheguem e elas trabalhem também essa questão do olhar né a curiosidade também ela é mobilizada pelas vias dos sentidos então nós não podemos perder isso de vista enquanto profissionais que atuam com outros segmentos não importa a faixa etária desse estudante né até nós adultos nós também somos seduzidos também por esses cinco sentidos de alguma forma então o professor ele precisa estar atento a esses condicionantes pronto uma fala dele é muito grande eu vou só ler um recorte aqui do que ele expôs ligado à exposição mesmo deixa eu ver aqui pronto por isso aqui isso professor sobre as aulas de astronomia naqueles dias que teve sinceramente eu gostei eu gostei demais porque tipo assim era meu sonho sempre ter aula de astronomia na escola eu sempre amei a astronomia desde pequeno comecei a estudar com 12 anos ou com 11 anos de idade sozinho e aprendi tudo o que sei sozinho eu já dei palestras na escola as pessoas sempre falavam velho fala Minas é projeto tem tempo para cumprir mas era o tema que eu mais gostava e eu não estava nem aí para o tempo aí quando você falou gente a gente vai para uma demonstração de astronomia para uma aula que a gente vai apresentar eu acho que a escola deveria ter uma estrutura muito melhor para apresentar isso sabe tipo tipo um espaço específico tipo um auditório fechado escuro jogasse luzes para apresentar as estrelas ou coisa do tipo entendeu porém infelizmente a gente não tem isso mas eu consigo trazer um pouco de conhecimento levando a gente para aquela exposição e eu tipo gostei demais velho eu acho que deveria ter tido mais vezes no ano porque eu acho que as pessoas elas não conhecem quase nada em sentido do ramo da astronomia porque você vê na rua tanto desconhecimento as pessoas dizendo que o homem não foi para a lua enfim então aqui é um recorte do que ele conseguiu falar a respeito da experiência dele naquela imersão na exposição que foi um momento de muitos aprendizados perfeito obrigado Felipe pronto então essa fala sua fecha aí é isso que a gente quer atingir nós profissionais da educação e aqui nós encerramos a nossa mediação quero agradecer a sua participação Rafael parabéns pelo seu trabalho meu nome Omar também e você que está assistindo aí no YouTube curta compartilhe o nosso canal sempre tem umas interessantes que estaremos trazendo aqui valeu e passo para a professora valeu professora obrigado Felipe e Omar eu quero também agradecer em nome de toda turma e em nome dos nossos colegas da coordenação do M do mestrado profissional em astronomia da Universidade Estadual de Feira de Santana o aceite do professor Rafael Ramos Longuinhos para estar aqui conosco estabelecendo esse diálogo sobre o tema astronomia e jogos pedagógicos então quero convidar todos que estão aqui conosco por meio do YouTube na próxima sexta-feira nós teremos mais um MPA Estremprosa com o tema astronomia e inclusão o deficiente visual então mais uma vez aí é uma temática também bastante necessária importante e instigante então eu convido a todos a estar conosco na próxima sexta-feira um grande abraço a todos e Obrigada.